Hoje, no período da manhã, foram mais dinâmicas palestras. No período da tarde, então, será o atendimento psicossocial, toda demanda que tiver, vai ser um informe de acolhimento a todo mundo. Convido a todos que estiverem em casa ou que conheçam alguém que esteja passando por esse momento de violência doméstica a estar com a gente aqui no período da tarde para fazer esse acolhimento, orientações, a psicóloga vai estar com a gente, a assistência social, para poder passar essas orientações para todos vocês. Amanhã, na terça-feira, o dia todo, será ali no centro, em frente à Secretaria de Assistência Social ali. Será o pessoal da saúde, teremos preventivos, testes rápidos, aferição de pressão arterial e tudo mais. Então, amanhã, durante o decorrer do dia todinho, será ali na Praça Central, em frente à Secretaria de Assistência Social. Hoje pela manhã, uma palestra muito bem interativa por aquelas que aqui participaram. A gente já pode perceber que será uma ação que vai ter resultados positivos para o nosso município. Isso aí, é o que a gente espera, Luiz Otávio. A gente terá outros eventos durante o decorrer do mês de agosto, mas esse evento foi muito, muito querido para a gente aqui, que a gente já conhecia, que ele não é só no mês de agosto, ele já vem desde, acho que a gente conheceu ele em junho, se eu não me engano, a gente já estava tentando e conseguimos justamente agora, no mês de agosto, trazê-lo para cá. Que bom que coincidiu com o nosso mês de agosto, que é o mês de enfrentamento à violência contra a mulher. Foi uma ideia muito bacana do governo do Estado para poder estar levando todos os municípios, hoje aqui em Alto Garças, hoje amanhã, na quarta e quinta em Altaraguá e assim vai indo por outros municípios, vai levando todo o conhecimento, todas essas informações para todo mundo que passa por esse tipo de violência em casa.